Oi, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas desses últimos meses. Faz um tempinho que eu não gravo e eu acho legal mostrar o que eu comprei nesses últimos tempos. Eu vou começar então, para quem já viu no Instagram, com esse óculos. Eu comprei esse óculos no AliExpress, na verdade a gente comprou ele para a Cíntia, mas ela não gostou muito, ela achou que ficou muito grande, então eu acabei pegando. E ele vem com uma lente falsa que está quebrada aqui, mas com a lente plástico mesmo não faz diferença. Aí a gente tira ele e manda pôr uma lente de verdade. A gente pagou cerca de 5 dólares, ele não tem marca nenhuma, é bem simplesinho assim, vem até com os parafusos grandes aqui, eu achei que não fosse assim, mas eu achei ele bem legal, bem diferente, se você for considerar que a gente pagou 5 dólares em um óculos. E aqui no Brasil, todos os óculos mais baratinhos custam 200 reais, mais ou menos, desses óculos mais diferentes. E esse daqui foi muito bacana. Ainda no AliExpress, a gente comprou essa capinha para o meu celular. Para quem não sabe, eu tenho um outro Galaxy S5. E a gente comprou essa capinha da Hello Kitty. Ela vem com pérolas e um lacinho. Alguns estrais do lacinho já caíram, mas considerando que eu também paguei assim uns 8 dólares ou um pouquinho menos. E tudo aqui em Londrina, até no camelô, custa 40, 50 reais uma capinha assim. É uma capinha simples, só que tem algumas aplicações de pérolas falsas, que são meia pérola, são coladas, e uns estrazinhos assim. E acaba ficando 40, 50 reais. Eu acho que acaba não compensando. E eu comprei essa e umas outras que ainda não chegaram, porque como são de vendedores diferentes, acaba demorando mais para chegar. Eu comprei também esse A. Olha que legal. Ele é de MDF. E eu vou pintar ele e fazer alguma firula nele para colocar no meu quarto. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas quando eu fizer eu gravo para vocês. Ainda de decoração para o meu quarto, eu comprei esse copinho. Ele é um copinho para pôr vela assim, e daí ele é roxinho e meio transparente. E daí quando você acende a vela, aqui assim no meio, fica mais claro, né? Ilumina assim. E ele é muito legal. E você põe essas velinhas aqui dentro. Eu paguei nesse copinho num conjunto com três, uns 13 reais. E daí eu peguei e dei um copinho para minha amiga Louise, porque ela é minha best friend. Lu, vem me ver de novo, a gente tem que fazer mais biscoitos. Toda vez que ela vem para Londrina, a gente tem um tempo, a gente faz biscoitos. Aí no Natal a gente faz biscoitos de Papai Noel, de botinha, na Páscoa a gente faz biscoitos de coelhinho, e a gente sempre faz muito biscoito. Você pega a velinha, assim, ela vem já num bocalzinho de proteção, e coloca aqui dentro e acente, daí ela fica bem iluminada e bonito. E eu comprei também para decorar, não é bem para decorar, é para aromatizar o meu ambiente. Esse Glade, ele é Floral Perfection. E ele é assim, e ele tem esse negocinho que você roda e abre, e controla a intensidade do cheiro que você quer. Eu estou colocando lá no meu quarto para deixar ele cheiroso, ele tem um cheiro floral maravilhoso, e sabe quando você passa no corredor e consegue sentir? É assim que fica, muito gostoso. Na parte de cosméticos e unhas, né, que para quem sabe eu sou viciada em unhas, tem aqui alguns dos esmaltes da Drica que eu comprei. Não tem todos, eu tenho mais um monte para lá, só que como era muito esmalte, eu acabei não pegando. A Drica é uma marca aqui de Londrina, vende ali na Léo e em outros cosméticos, outras lojas de cosméticos, assim. Ela é bem bonita, tem umas cores bem legais, eu gosto bastante da textura desses esmaltes para passar, tem um preço super acessível. Eu acho muito bacana que seja de Londrina, e eu acho que a gente tem que incentivar, assim, os produtos bons que nós temos na cidade, então eu gosto bastante desse. Tem alguns produtos que não foram exatamente eu que comprei, mas eu uso junto. A minha mãe compra protetor solar, alguns produtos de limpeza de pele, e a gente usa todo mundo junto, porque acaba tendo a mesma função, como um esfoliante, isso aqui. Aí fica parecendo que eu compro um monte de coisa, mas são coisas usadas em conjunto. Então não é consumismo meu, mas porque todo mundo usa junto, inclusive o meu pai. Aí, aqui, a gente tem um esfoliante facial de peeling de diamante, do Boticário. Ele é muito bom, é indicado para pele normal uma vez na semana e para pele oleosa umas duas vezes na semana. Ele é muito bom, fala que ele tem pó de diamante, deixa a pele renovada e luminosa, e deixa mais macia e uniforme. Eu gosto bastante de usar esse tipo de coisa, eu uso uma vez na semana, mais ou menos. A gente deixa até dentro do boxe para passar no banho, e eu passo, esfrego, e eu gosto dele, porque as esferas dele não se absolvem, elas permanecem. Tem uns esfoliantes que você compra por aí, que parece um açúcar, que você vai passando, vai passando, e ele vai derretendo e sumindo. E esse daqui não acontece isso, e ele vem num creminho. Então é bem gostoso, ele tem um cheiro bem agradável. É igual as coisas da Natu, do Boticário, que tem um cheiro muito agradável, é muito bom. A minha mãe também comprou esse tônico facial da Atif, isso é muito legal para tonificar a pele, a gente passa umas duas vezes ao dia. Você pega um algodãozinho assim, molha, ele vem assim, ó, aí você molha e passa no rosto, é muito gostoso. E esse é para todos os tipos de pele, então, indiferente da minha mãe ter uma pele um pouco menos oleosa que a minha, ou não. E ela comprou também, esse é para ela, eu não uso muito, mas porque eu acho que a cobertura dele é um pouco baixa. É um BB Cream do Atif também, Dermato, tem fator 50, que é um fator muito bacana para estar se usando. E ele não é oleoso, mas ele não tem uma cobertura tão boa quanto eu gostaria. Eu gosto de uns produtos com uma cobertura um pouco melhor. Esse não é um produto que tem uma cobertura muito boa, mas ele hidrata bastante. Ele hidrata bastante, mas ele também tem um cheiro maravilhoso, mas eu acho que a cobertura dele não é tão boa. Para mim, que tem bastante manchas de sardinha, mas se você não tem manchas de sardinha, eu acho que para você vai se adaptar. Mas nada impede também de você passar um corretivo. E por cima, passar esse BB Cream de alta proteção, que eu acho muito legal. É muito importante, eu falo sempre, ter uma proteção bacana para o seu rosto, porque a gente tem que prevenir desde cedo, tem que cuidar desde agora. Aqui na minha cidade tem uma loja da IES Cosmetics, que é a parceira aqui do blog. É uma loja muito bacana e eu gosto bastante dos produtos de lá e da loja, porque o atendimento é muito legal. As pessoas são muito carismáticas, são muito amorosas e independente da hora que você passe lá, nem for para bater um papinho, as pessoas são muito legais. Então eu ganhei da loja esse BB Cream da Sabrina Sato, ela é novidade. É 8 em 1 e ele tem um fator de proteção 30, que é muito bacana para você usar no dia a dia. Ele tem um primer junto, então ele esconde um pouco as rugas, esconde um pouco os poros. Isso é muito bacana. Tem uma cobertura muito legal. Eu achei ele melhor do que o do Boticário em termos de cobertura, porque eu tenho uma pele um pouco mais manchada. Mas caso você não tenha, ambos são muito bons. E ele não deixa a pele oleosa. Eu peguei esse na cor média, eu achei que ficou legal para o meu rosto, não ficou muito escuro, também não ficou muito claro. E ele rende bastante, olha, ele vai secando e vai ficando bem uniforme, vai ficando uma camada grossa assim, olha, para cobrir. Mas não fica parecendo que você passou aquela massa corrida de base no rosto. Então fica bem legal, olha. Ele custa 40 reais, porque ele está em promoção, porque é lançamento. E eu achei muito bom e eu recomendo esse produto com certeza. Ainda da Yes Cosmetics, eu peguei esse batom lindo, a coisa mais fofa. Ele é um primo baratinho, daquele quente Yam Yam da MAC. A Boca Rosa, linda, super beijo, também fala bastante, olha só que cor linda que ele é. Eu vou fazer resenha ainda com ele, mas ele é uma cor muito linda, custa uns 22 e pouquinho, assim. Ele é muito, muito lindo. E ele é da linha da Sabrina Sato, linda Sabrina também, né? E como o pincel Nunca é de Mais, vocês sabem disso, eu também comprei esse pincel aqui. Ele é da Macrylan, é da linha Dreams. E ele é um pincel de precisão, chanfradinho, assim. Mas ele é fofinho, mas sendo chanfrado, ele é bem fofinho. Eu gostei muito, assim, pra fazer embaixo, dar uma esfumada. E por ser um pincel de precisão, ele não precisa ter um cabo muito grande. Eu acho que acaba facilitando, porque às vezes eu vou usar na frente do espelho, eu bato o cabo no espelho e atrapalha. E assim, eu acho que facilita muito usar. Eu achei muito fofinho, eu paguei 4 e pouquinho, eu gostei muito do valor. E é de uma marca muito boa, da Macrylan. Então eu tô usando e tô amando. Final de semana tá batendo promoção na Quindice. E eu amo comprar promoção na Quindice, porque eu acho que são produtos muito bons. É uma marca muito boa, só que eu acho que tem um precinho um pouquinho elevado. Então quando tem promoção, eu aproveito. A promoção dessa vez eram as sombras, que eram de R$25,90 e estavam por R$19,90. Então eu acabei comprando essa sombra linda, que é o marrondito. Ele é um marrom opaco, que eu uso pra fazer o côncavo. Ó, ela é linda, 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 linda. Tudo de bom, eu adorei. Eu tenho dúvida com outras cores, mas na próxima vez eu compro mais. Pra quem já assistiu o vídeo, a tag Make Total, eu mostro também esse batom rosa, que é a inspiração do Flat All Fabulous, da MAC. E ele é um rosa, sim, é um rosa marcante. A coisa mais linda. E dependendo da luz, ele fica mais rosinho, fica mais roxinho. É uma coisa muito linda. Os meus produtos da Eudora, eu compro com o Fernando. Ele é o meu revendedor, ele entrega pra Londrina e região. E eu vou passar os contatos dele aqui embaixo. Eu ganhei também, do Fernando, da Eudora, essa máscara de cílios. É aquela Eudora Soul Turbo 5.0. E essa máscara tá sendo a queridinha de todo mundo. Todo mundo tá falando super bem dela, porque ela realmente é muito boa. E ela é longa e curva os cílios. E olha só os meus cílios. Eles estão bem grandes e eu passei só duas camadas dessa máscara. Ela tem um aplicador assim, ó. Ele é mais pequenininho, cheio de sardinhas. E você acha que, tipo, a primeira vez que eu abri ela e fui passar, eu achei que não ia sair produto. Eu achei que ia ficar... Não ia aderir os produtos mesmo, não ia passar nos cílios e que ia só dar uma alumbuzada. E não é. Ele passa muito bem os produtos e ele deixa os cílios enormes. Essa máscara tá na promoção por R$17,90. Se você conversar com o Fernando, você consegue uns descontinhos a mais também. E de rosto, o meu último produtinho é esse batom com efeito mate da Dylos. Pra quem não sabe, esse batom, ele é um batom líquido assim, ó. Então, ele vem assim. Esse daqui é a cor Balancé. E daí você passa ele na boca e espera, assim, uns 10 minutos, 20 minutos e ele seca completamente. E fica super difícil de tirar depois. Ele é muito lindo. Eu amei ele. Eu paguei uns 20 e pouco na Léo. Minha mãe que comprou, né? Minha mãe que pagou uns 20 e pouco na Léo. E ele é muito lindo. E ele seca rápido. Ele fica muito mate quando seca. Ele lembra bastante aqueles da Lime Crime, da Kat Von D, que agora tá vindo bastante batons desse mesmo estilo, que seca rápido, né? E fica mate. E eu achei bem legal e com um preço mais acessível. Eu não consegui resistir à compra desse último produtinho meu. É um produto pra cabelo. E quem viu o vídeo que eu faço 5 produtos favoritos de farmácia com a Ashley Lali, uma minha querida, super beijo. Viu que ela mostrou esse super óleo da Fruitiz. Ele é um óleo e o que eu achei mais interessante é que ele é bem leve. Ele tem um cheiro bem agradável, né? Um cheiro injetivo pra ter no cabelo. E ele tem fator de proteção de 230 graus Celsius. Se você também usa muita chapinha, muito secador, muito bebelice no cabelo, como eu ando usando, esse creme é perfeito. Nem todos os cremes têm esse fator de proteção térmica. Então é importante você buscar um creme ou buscar um óleo que tenha esse fator pra proteger os cabelos e não danificar por causa desse elevado calor que o cabelo é submetido. Esse daqui tem óleo de argã e é um liso marroquino. Eu realmente acho que ele dá um liso no cabelo. Ele deixa o cabelo um pouco mais liso. Ele diminui os frizzes, assim, consequentemente acaba diminuindo um pouco o volume. Eu achei muito bacana. Eu paguei cerca de uns 15, 16 reais, mais ou menos, assim, ali na Léo, aqui na Léo de Londrina. E eu gostei muito. Mas como vocês viram, é um produto facilmente achado em qualquer farmácia ou supermercado. Então é acessível a todo mundo. E considerando que é um óleo de argã, também é bem barato. Porque tem óleo de argã bem mais caro que isso. E esse é bem acessível a todo mundo. Muito legal. E por último, minhas comprinhas na parte de roupas. Estava tendo uma promoção no shopping aqui no Catuari. E a C&A também estava com uma super promoção. E eu fui lá conferir pra ver se tinha alguma coisinha bacana. Eu acabei comprando poucas coisinhas. Porque várias coisas que eu queria não tinha mais. Tinha acabado bem antes, né? Que são produtos muito concorridos. Então não tinha. Eu acabei comprando mais algumas coisinhas que eu precisava mesmo. Eu comprei essa blusa de frio. Eu não sei que tecido que é esse. Eu comprei na C&A. Ela é mais curtinha assim. E tem manga. Ela é bem bonitinha. Ela é bem quentinha. Ela é muito quentinha. Eu gostei muito dela. E tinha vermelha e verde. E essa daqui é a vermelha. E ela fica bem justinha. E é tamanho 42. Eu paguei os 60 reais. Eu achei que foi um preço bem legal pra uma blusa de frio. Porque tava fazendo bem frio. Mas até nesse tempo de dia, às vezes, tá calor. É a noite fria bastante. Aí chove. Aí fica muito frio. Ela fica bem legal pra usar nesse dia a dia. E eu comprei duas camisas. Eu gosto bastante quando eu vou em evento de ir em camisa. De ir em algo mais assim. Ainda mais porque a gente fica muito no ar-condicionado. E eu passo muito frio. Então, às vezes, eu vou de um blazer. Ou eu vou com uma camisa de manga comprida. Que eu acho que fica super elegante. Essa camisa aqui. Ela é um tecido que parece um crepe mais fininho. Ela também é da C&A. E ela tem essa aplicação. Não aplicação. Tem essa gola diferenciada. Que parece um courinho. Com todo vazado assim. Eu achei que ela ficou muito bonita. E na manga também. Ela tem esse diferencial. Desse courinho. Não é tipo um courinho. Eu não sei direito que tecido é esse. Mas ela fica bem bonita assim. Eu preciso dar uma apertadinha nela. Mas eu gostei muito. Ela também foi uns 50 reais. E eu comprei outra camisa branca também. Porque, né. A gente vive de camisa branca. É mais leve assim. E ela tem essas aplicações de estrada aqui. No ombro. Aí fica assim, ó. Metade pra frente. Metade pra trás. E esse é um tecido já de algodão. Diferente daquele outro tecido. Tem bolsas na frente. E tem uma manguinha um pouquinho maior. Mas do mesmo estilo de manga. Não é aquela manga de camisa mesmo. E essa daqui ficou certinha. Também foi uns 50. 50, 60 reais. Por aí, mais ou menos. Eu vou fazer outros vídeos mostrando maiores detalhes dos produtos. E looks. Em breve eu tenho muitas novidades pra vocês. Coisas muito bacanas que a gente tá planejando assim aqui no blog. Então, se você gostou, dá um curtir. Então, ó. Super beijo. Até mais. Tchau, tchau.